Quem aí baixou o emulador Citra e aquela ROM bem bacana de Nintendo 3DS, mas na hora que foi iniciar o jogo, deram essas mensagens de erro aí? Bom, se aconteceu com você, fique no vídeo que já já eu explico pra você como resolver esse problema. Solta a vinheta! Fala assombrados, beleza? Ghost falando com vocês em mais um vídeo galera, mais um tutorial aí no canal e é um tutorial aí explicando pra vocês como resolver aquelas mensagens de erros que aparecem no início da emulação do emulador Citra, né? Quando você pede lá pra abrir uma ROM do Nintendo 3DS, né? Foi o que eu mostrei logo no início do vídeo ali, mostrei a imagem pra vocês com os erros ali, as mensagens de erros e perguntando pra vocês se já aconteceram com vocês. Se aconteceu, eu vou tá explicando aqui nesse vídeo agora como a gente resolve esse problema aí, né? Então, quando aparecem aquelas mensagens lá, o jogo ou ele não vai abrir e se abrir ele vai tá bem bugado, travando bastante, cheio de erros, né? Então, a gente tem que resolver esse problema aí pra emulação ficar fluida, ficar bacana, ficar legal, né? Então, quando você baixa o Citra lá no site oficial, né? No site oficial aqui, então ele vai e você vai e baixa o marrom quando você mandar abrir, de início ele vai dar aquelas mensagens de erro. Por quê? Porque está faltando alguns arquivos aí nas pastas do Citra pra funcionar perfeitamente, né? Então, eu vou abrir o meu Citra aqui e aí eu vou iniciar um jogo aqui, ó. Aí vocês vão ver aqui, ó. Ó, ele dá mensagem de erro aí, tá vendo? Que aqui atrás aqui, ó, ele tá dando várias mensagens vermelhas aqui falando que tá com vários erros, né? E aí, ó, ele fala aqui algumas coisas, que precisa fazer algumas coisas pra resolver e tal, você dá no aqui, ó. Aí ele fala, ó, se eu quero continuar com a emulação, se eu continuar isso pode resultar em crashes, né? Pode fechar aí inesperadamente o emulador, pode corromper o Save Game ou outros bugs, né? Então, você pode até continuar, mas que nem eu disse, o jogo ou vai ficar bem lento, travando, ou alguma hora ele vai fechar, vai bugar, vai dar quedas bruscas de FPS. Então, não adianta você emular o game com essas mensagens de erro, né? Então, vamos fechar aqui o emulador. E aí, eu tô na minha pasta aqui do meu computador, do meu Windows, né? Então, quando você instala o Citra aí no seu PC, né? Ele vai criar algumas pastas ocultas aí no seu PC, né? No seu Windows aí. Então, pra chegar lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no meu computador, vem aqui em Exibir, clica, né? E aqui em Itens Ocultos, a gente seleciona, pra todas as pastas ocultas do Windows aparecer aí, né? Feito isso, agora a gente vai vir no caminho aqui, ó. C, dois pontos. Usuários. Vocês vão nos usuários de vocês aí, o meu é o Ghost Lost. E aí, aqui vem AppData, Roaming, Citra. E aqui é os arquivos que a gente vai ter que modificar, ó. Tá vendo? Então, ó, na descrição do vídeo, eu vou estar deixando o link aí, ó, dessa pasta aqui, ó. Pasta User. Então, depois que você baixou ela, você descompatra, ela vai virar essa pastinha aqui, ó. E quando você abre, você vai verificar aqui, ó. Que as mesmas pastas estão iguais aqui a da pasta do Citra, né? Então, tá vendo ali, ó, config, nend, sdmc, sysdata. Então, essas pastas aqui do Citra, ela tá faltando alguns arquivos que aqui nessa pasta User tem e que vai fazer resolver todas aquelas mensagens de erros lá. Então, você vai ter que selecionar todas aqui. Clica com o botão da direita, copiar. Vem aqui nessa pasta, né? Clica com o botão da direita, colar. E se pedir pra substituir alguma coisa, você dá sim. Se não pedir, beleza, você substitui normal, ó. Eu vou substituir três arquivos. Vou substituir. Beleza, agora eu vou aqui novamente, vou abrir o Citra. Vamos abrir aqui. E agora vamos... Tá, tá falando aqui que tem uma nova atualização. Deixa eu tirar já pra não ficar me incomodando. Ai, graphics aqui. Deixa eu colocar do jeito que eu uso. Beleza, agora vamos vir aqui em File, Load File. Deixa eu ver onde tá minhas ROMs. Emulators, Nintendo 3DS, ROMs. Mario Kart. Agora vamos ver se ele abre o jogo sem dar mensagens de erro. Aí, galera. O jogo inicia normalmente. Sem dar nenhuma mensagem de erro. E agora vocês podem jogar normalmente aí, que não vai dar mais aqueles bugs lá, entendeu? Vamos abrir outro jogo aqui, ó. Vamos. E aí está, galera. Os jogos abrem agora normalmente sem dar nenhum erro, nenhum bug aí no seu Citra, nos seus jogos de Nintendo 3DS. Então, esse é o esqueminha aí, galera, pra vocês estarem corrigindo esses erros aí. Aposto que muitas pessoas tiveram esse erro aí, desistiram até de emular os jogos do Citra aí, ficaram chateados. E é bem facinho de resolver. Então, lembrando, vou estar deixando na descrição o link da pasta User. Você vai abrir, vai copiar tudo e colar na pasta Roaming Citra aqui e já era. Aí, agora é o seguinte, galera. Isso aqui é pra galera que somente quer jogar o Citra sem front-end, sem Hyper Spin, sem nada. Agora, se você quer emular os jogos no seu Citra aí, pelo Hyper Spin, aí vocês vão ter que ir lá na pasta do seu Citra, né? Aí, no caso, em vez de ser em Rome, agora vocês vêm em Local, Citra, Canary Ming aqui. E aqui é a pasta principal do seu Citra, ó, do seu emulador Citra. Se eu clicar aqui, ó, em Citra, tracinho QT, o emulador abre, tá vendo? Então, essa é a pasta principal. Então, você vai ter que copiar esses quatro arquivos aqui também, dentro da pasta do Citra aqui. E aí, quando você for lá emular pelo seu Hyper Spin, ele vai funcionar. Se você só deixar na pasta Roaming esses arquivos aqui, quando você for tentar emular no Hyper Spin, não vai funcionar os jogos. Quando você abrir, ele vai dar uma mensagem de erro lá de módulo. Agora, se você colocar os arquivos aqui dentro, aí os jogos vão funcionar normalmente, né? Deixa eu abrir aqui o meu Rocket Launcher e tentar abrir um game aqui pra ver se ele vai rodar ou não. Porque eu não coloquei a pasta, né? As pastas. Beleza, vamos aqui, ó, em Nintendo 3DS, vamos dar um audit aqui, vamos no Mario Kart aqui, vamos iniciar ele. E aí, ó, já deu um problema aqui, né, ó, please, run, citra, manual, beleza? Não funcionou. Então, o seguinte, agora, ó, ao invés de você pegar os quatro arquivos e colar dentro da pasta, você tem que colar a pasta user, tá? Você tem que pegar ela aqui, ó, copiar e colar aqui dentro. Não é os quatro arquivos aqui de dentro. Você cola já a pasta inteira aqui, ó, copiar e colar. Colou a pasta user aqui dentro da pasta principal do citra, agora quando a gente pedir pra abrir o jogo aqui, ele tem que abrir. Ó, pelo menos já não deu uma mensagem de erro, agora vamos ver se o game, o game abre, né? Tá aí, galera, aí o game abriu normalmente pelo Hyper Spin. Então, essas duas etapas aí que a gente tem que fazer, né, quando a gente quer emular o citra aí no nosso PC. Tanto emulação simples, né, só o emulador e a ROM, como usando front-end aí, no caso, o Hyper Spin. Então, se você tá usando o Hyper Spin, você coloca a pasta user dentro da pasta onde tá o executável do seu citra. Se você só quer jogar o emulador e as ROMs, você vem aqui na pasta roaming, citra, abre a pasta user, né, copia os quatro arquivos aqui e cola aqui substituindo os que tem o original. Pronto, galera, os seus jogos já vão funcionar perfeitamente, beleza? Então, galera, esse era o vídeo que eu queria estar trazendo pra vocês, né, espero que ajude aí, que vocês tenham gostado, né. Então, se você gostou, não deixe de avaliar com comentário, com crítica, sugestão, elogios, sei lá, vocês fazem o que vocês quiserem aí. Deixem um like também, isso sim é muito importante pro crescimento do canal. E se você tá até agora assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, botão vermelho tá logo abaixo do vídeo. Vou prometer aqui pra vocês que vou estar sempre buscando grandes conteúdos que o Paz tá trazendo pro canal. Tranquilo, galera? Então é isso, o Ghost vai ficando por aqui, beleza? Falou, foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho